Música Seguindo aqui ainda do complexo esportivo da Petrobras, ao meu lado está um dos coordenadores técnicos, eu acho que é assim né, coordenador técnico do São José e também olheiro, porque veio aqui olhar uma competição masculina e feminina. Satisfação em tê-lo na TV Canoas. Obrigado, nós do Esporte Clube São José sempre oportunizamos a meninos, uma parceria que a gente já vem com o Coronel Amorim, uma parceria de tempo, olhando os meninos, oportunizando alguns jogos dentro do Praça da Areia, de equipes, de escolas, também de comunidades, e muitos deles até já estando no grupo do Esporte Clube São José. Sou coordenador da base do clube há 10 anos e a gente faz esse trabalho de captação e dá bastante resultado. Nós já temos meninos inclusive jogando fora do país que foram captados em escolas, jogando em campeonatos escolares. Pois é, isso que eu ia perguntar, continua ainda essa questão dos clubes do exterior, buscando atletas, jogadores do Brasil inteiro, e em Porto Alegre não seria diferente né? Sim, sim, continua sim, nós temos um exemplo que é um menino chamado Marlon, que ele era do Rio de Janeiro, veio pra cá numa peneira e daqui ele foi pra Sub-20 do Fluminense, foi capitão da equipe Sub-20 do Fluminense e hoje tá no time da Liga Americana, lá o time do Ronaldo Nazário, camisa número 5, Freitas é o nome dele, e é um atleta formado no São José, teve 4 anos de base no São José, foi pra base do Fluminense, foi capitão da Sub-20 do Fluminense e agora está fora do país. Pra aqueles pais e mães que tem esses atletas também, que gostariam futuramente de ser um jogador de futebol, eles podem procurar aonde, telefone pra contato? Não, o São José tá aberto, o clube é na Avenida S. Brasil, número 1200, em Porto Alegre, telefone de lá é o 33616521, eu me ponho à disposição aí de atender todos, porque a gente tem como lema olhar todos os meninos, a gente não deixa de olhar ninguém, a gente tem uma equipe de 20 professores que trabalham nas categorias de base, separado por ano de nascimento, e cada professor se dedica na busca de atletas daquela idade. Hoje, por exemplo, junto comigo aqui tá o professor Figueiró, que é o coordenador das categorias menores, categoria 2003, 2004, 2005, que ele vai vir também na segunda data que a gente tem, que é dia 3, né? Ele vai vir observar que 10 já é da idade deles, mas a gente tá sempre na captação e as portas estão abertas de São José pra todos. A gente tem escolinha, tem piloto, tem competição. Às vezes o perfil do menino não tá pronto, ele não se encaixa na competição, mas a gente bota na escolinha, no piloto, onde a gente pode ser trabalhado, e a gente vendo o potencial, a gente trabalha pra tentar desenvolver o que o menino tem de melhor. Complexo Esportivo da Petrobras, falou o repórter Tony Alves. Complexo Esportivo da Petrobras Co-Faceiro 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 Obrigado.